Olá, minhas amoras lindas, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal negra.comarte. E olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui rápida, 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 aqui em cima. Meninas, lembra que semana passada eu mostrei pra vocês os copos que eu fiz? Ali são, ó, as partes de cima das garrafas que viraram luminárias. Amei, amei, amei. E aí os copinhos estão ali super bem usados, todo mundo aprovou. E hoje, vou mostrar pra vocês, ó, isso aqui é uma garrafa de vodka Orloff, que eu catei ontem. Catei não, né? Falei, marido, por favor, cate ali pra mim aquela garrafa bonitinha. Olha como ela tá bem cortada, gente, reta, retíssima. E aí, ele foi lá e pegou pra mim, e o que eu já fiz com ela? Um belíssimo vaso transparente, minha gente, amei, amei, amei. E aí, eu falei, peraí, vou dar aqui uma dica rápida pras minhas amigas. Vamos fazer aqui um arranjozinho rapidinho, bonitinho, com um vaso cortado de garrafa. Olha que legal. Vaso não é coisa barata, né, gente? E aí, você vai lá, pega uma garrafa jogada na rua, corta e faz um vaso. Que coisa linda! Vamos reciclar, minha gente. Aí, ó, pego essas fibras. São fibras de coqueiro, que eu tenho aqui algumas. Coloco aqui. Ó, olha só. Se eu quisesse colocar só as fibras, já ficava bem legal, né? Eu gosto só dessas fibras assim. Mas aí, eu pego... Sabe essas rosinhas assim, que você tem na loja de 99? Pois é. Eu tenho algumas aqui, e elas são ótimas. Por quê? Porque você não precisa se preocupar com molhar, né? Porque, de forma alguma, ela vai morrer. Aí, você vai lá, coloca ela assim. Ótimo, já deu um tchan-tchan-tchan, né? Mas aí, a gente vai lá e coloca mais algumas fibras pequenas, que a gente arrancou desse grande. Coloca assim, ó. Aqui no meio. Olha. Deixa eu catar uma aqui que caiu, abençoadinha. Não era pra ter caído. E aí, você vem e coloca ela aqui. Pra ela descer um pouquinho. Gravar com uma mão é legal, fazer com a outra. Eita! Já é meio atrapalhada, ainda fica inventando moda. Olha, gente. Que coisa simples. Mais agradável. Pra você que tiver com o cantinho assim, meio sem gracinha, você pode... Olha só. Cata uma garrafa. Corta a garrafa. Lixa a boca dela, ok? Tem que passar uma lixa, senão ela vai te cortar. Eu já fiz isso. Tirei o adesivo. Tirei o adesivo. E aí, peguei essas fibras que eu tinha ali, coloquei aqui dentro desse jeito. Olha só. Que coisa mais bonitinha, que cantinho mais fofo. Gente, você só tem a sua casa. Sem vida, sem flores, sem decoração, se você quiser, tá? Vem comigo, vamos fazer arte. É terapia pura. Se você estiver sofrendo de alguma coisa, de depressão, de chateação, de qualquer coisa, faça arte que você vai melhorar rapidão. Espero que você tenha gostado. Foi uma dica rápida. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até a próxima. Ops, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, porque eu vou te responder. Um beijo, fui.